Você que acompanha a gente aqui, em relação à falta de coleta de lixo no município de Biguaçu. E aí vieram junto imagens que mostram exatamente isso que você acompanha. Segundo os moradores, há 10 dias foi rescindindo o contrato com a empresa privada que era, segundo as denúncias, responsável pelo recolhimento dos resíduos e a situação está desse jeito. Ainda segundo os mesmos relatos, alguns caminhões com caçambas passaram, de fato, recolhendo parte do lixo. Mas apenas parte. E ainda há uma expectativa de que, de repente, o restante possa ser recolhido, o que não aconteceu até este momento. Além dos incômodos gerados pela situação que aparece nas fotos, que aparecem agora, também há muita preocupação por conta do acúmulo de lixo nas ruas, justamente no período de chuvas, o que piora a situação dos alagamentos e também da questão do saneamento básico. Nós pedimos um posicionamento da Prefeitura de Biguaçu, que, em nota, afirmou que o contrato realmente foi rescindido, ou seja, foi interrompido, e que está sendo finalizada a licitação para que uma nova empresa possa ser contratada em uma nova etapa. Isso que ainda precisa de conclusão, um novo cronograma e tudo que ainda será definido pelo município. Até então, vamos torcer para que alguma empresa, de forma emergencial, possa atuar no município de Biguaçu e sanar esse problema, que, diante realmente de chuvas mais intensas e de provável alagamento de vias, esse lixo todo vai para lá mesmo, para os rios e para os bueiros. E a situação pode ficar ainda pior.